Comida de qualidade é excelente, preço é no restaurante da Matilde. Comida caseira, rapaz, aquele sabor de comida da mamãe por apenas 8 reais. Ou se você preferir, entregamos marmitex a domicílio por apenas 10 reais. É só ligar, macho. Restaurante da Matilde, servimos almoço de segunda a sábado na Rua do Comércio, em frente ao Lava Jato Milênio. Autoposto Cidade, há mais de 30 anos ao seu lado, com combustível e lubrificante Petrobras. Bom atendimento, ótimos preços e a direção do nosso amigo Gediel. Autoposto Cidade, na Avenida Brasil, no centro de Peixoto. A polícia militar recebeu a ligação via 190, onde estava dois cidadãos ali tentando contra a vida, de algumas pessoas que estavam em uma residência. No exato momento se deslocou até esta tal residência, no bairro Nova Esperança. Ao chegar e dando um vó de prisão, o primeiro já botou a mão na cabeça e pá, se transformou em quebra-mola, foi para o chão. E o outro tentou correr. A polícia começou a fazer o seu, que aquele velho pega, não pega, pega, não pega. Teve que usar da força moderada, rolou até um choquinho, para o cara sossegar. E aí os dois vieram aqui, conduzidos para a polícia militar. Foi uma ação do Grupo Car, onde após uma denúncia, uma tentativa de homicídio, possível tentativa de homicídio, a guarnição deslocou até o local da ocorrência, onde encontrou duas pessoas saindo de um determinado local, lá no mato. Eles viram a pessoa dispensar, né, dois materiais, fizeram a abordagem, localizaram um simulacro e um revólver calibre 32. Durante a abordagem, uma dessas pessoas resistiu, não aceitou a abordagem da polícia militar, onde foi necessário, né, o uso progressivo da força, para que pudessem estar fazendo detenção dos dois. Os dois foram presos e encaminhados para a delegacia, juntamente com as armas. Comida de qualidade é excelente preço, é no restaurante da Matilde. Comida caseira, rapaz, aquele sabor de comida da mamãe, por apenas R$ 8,00. Ou se você preferir, entregamos marmitex a domicílio, por apenas R$ 10,00, é só ligar, macho. Restaurante da Matilde, servimos almoço de segunda a sábado, na rua do comércio, em frente ao Lava Jato Milênio. Autoposto Cidade, há mais de 30 anos ao seu lado, com combustível e lubrificante Petrobras. Bom atendimento, ótimos preços, e a direção do nosso amigo Gediel. Autoposto Cidade, na Avenida Brasil, no centro de Peixoto. Tchau, tchau! Tchau.